E falando um pouco dos mestrandos, você também já teve alguma experiência de networking, conheceu alguém que acabou agregando para você também que foi uma pessoa que fazia o nosso mestrado? Olha, tem vários alunos que de fato agregam, mas eu, por exemplo, eu já publiquei artigos científicos com vários orientandos. E aí, orientandos ou alunos, por exemplo, a Luciana Severo, a Luciana Severo, na minha opinião, e já é professora da AMBRA, salvo engano. Ela foi uma das minhas orientandas, uma grande mediadora, uma grande profissional. E a gente já publicou artigo estrangeiro até junto, muito mais mérito dela do que meu. Eu simplesmente orientei em termos metodológicos, etc. Mas trabalho efetivamente muito dela ali, a gente faz um trabalho em conjunto, mas o trabalho é muito mais também do aluno. Eu costumo dizer, se o aluno da AMBRA, ele quiser publicar, quiser dar esse passo a mais, ele vai conseguir. Agora é um esforço, nem todos vão querer pagar o preço. Então, mas o aluno que quis, ele publicou. Então, a gente já teve artigo, eu sou editor-chefe da revista brasileira de Alternative Dispute Resolution, que é uma revista hoje benquista, nacionalmente e internacionalmente. Vários alunos já publicaram lá. A Adriane Maranho, o Euclides, vários alunos. O Euclides e a Adriane foram os primeiros que publicaram aqui em Chico, se não me engano. É, e na verdade, a Adriane publicou até sozinha, a gente ajudou ali, entendeu? O Euclides a gente publicou um artigo junto, a Luciana Severo também publicou de artigo sozinha no próprio Journal, mas tem vários alunos que... O trabalho da Adriane, se não me engano, é fruto do estudo da sua disciplina, não foi? Sim, arbitragem trabalhista. Sim, arbitragem trabalhista. Foi publicado sozinho, mas foi fruto do estudo lá na sua disciplina, que posteriormente foi aceito para publicação. Exato, porque ela falou de arbitragem trabalhista, é um dos temas que a gente pincela ali na... Na disciplina trabalhista era a área dela de estudo, desde sempre. Então, o aluno... A instituição ajuda muito o aluno, mas o aluno também, se ele quiser dar esse passo a mais, é esforço pessoal. Chega um ponto que a instituição não consegue fazer mais nada por você, se você não quiser efetivamente publicar, trabalhar, etc. É esforço individual, mas a grande notícia, a boa notícia, é que a AMBRA dá essas oportunidades. Não só eu, você tem vários professores na AMBRA, que são bons pesquisadores e que conseguem, de fato, auxiliar o aluno a publicar em periódico. Já publicamos livros nas disciplinas, com capítulos dos alunos, obras coletivas. Então, a AMBRA, de fato, também oportuniza. A AMBRA tem a própria editora, ela oportuniza para o aluno oportunidades de publicar em journals, em revistas, em periódicos, mas também publicar até em livros elaborados dentro das disciplinas. A AMBRA, de fato, também oportuniza.